Hoje, viu gente, quarta-feira e até sexta-feira, a combinação de alta umidade e calor no estado pode causar aí fortes chuvas e traz um alerta, inclusive, de possibilidade de tempestades. Vamos acompanhar a reportagem do Bruno Nascimento. Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas fortes dos dias 11 a 13 de janeiro. É o que alerta o meteorologista Natália Abrão. O estado passa por um período de altas umidades e calor intenso. Fica o alerta para Mato Grosso do Sul, principalmente nos dias 11 e 13, entre Campo Grande, Ponta Porã, passando por Dourado e Cidrolander, e chegando, inclusive, entre Amambá e Sete Guedas de Mundo Novo. O meteorologista alerta que as chuvas podem cair principalmente nos períodos da tarde e noite. Pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos podem provocar chuvas muito intensas com possibilidades muito fortes de enchentes e inundações entre Campo Grande e o sul do estado. Este alerta serve principalmente para a quarta-feira e a quinta-feira. Essas situações, nessas localidades, devem persistir principalmente entre as 14h e as 19h da quarta-feira e da quinta-feira. As autoridades da Defesa Civil e as secretarias devem ter muita atenção porque essas situações podem provocar situações com pessoas e bens materiais nessas localidades.